Todo mundo teve um começo, todos nós saímos do zero um dia, tá ligado? Essa é pra você que gosta de diminuir as pessoas, ser frango mano, não é ter um corpo inteiro e morar de um atleta Ensina suas atitudes perante ao próximo, sua arrogância e prepotência, se liga nas ideias É família cheia, é apenas o começo Todos nós tivemos um começo 1.0, e quem nasceu mutante num berço de ferro Quer pagar de monstro e se esqueceu do passado, quando fazia série com 10kg de cada lado Da primeira vez que entrou numa academia, ficava papando o ovo dos monstros das antigas Sofreu, ralou, contra a vida métrica, sentimento por sentimento, avançando a meta Agora quer ser o melhor do dono da verdade, menosprezando o próximo da pura maldade Dando risada daquele gordinho que começou a lutar, comentários maldosos da cara dura Expulsando o magrinho dos aparelhos, mas no passado era você ali do mesmo jeito Tá com a memória fraca, ou tá metendo louco? Você já foi assim também, só pele e osso? Não desacredita não, não desacredita não, quem foi fraco um dia pode ser monstrão Não desacredita não, não desacredita não, o mundo gira e o frango vai ficar monstrão Não desacredita não, não desacredita não, quem foi fraco um dia pode ser monstrão Não desacredita não, não desacredita não, o mundo gira e o frango vai ficar monstrão As redes sociais é o fotão, que sabe de tudo, quer ser o dono da razão, o melhor do mundo Comenta vários vídeos, que todo mundo é frango, mas na verdade é medo da evolução dos manos E no final o maior frango sempre foi você, anos e anos da gente entender A filosofia de uma rouba de verdade, que ser gordo ou mago é apenas um detalhe Humildade e disciplina é a palavra-chave, determinação, simplicidade e caráter Você quer ter respeito? Respeita primeiro, faz seu teino de boa e não aponta o dedo Nunca se esqueça que os últimos serão os primeiros, que o ser humano é imprevisível de guerreiro A cada dor, a cada luta, tem seu preço, cada vez que eu giro, a casa até o começo Não desacredita não, não desacredita não, quem foi fraco um dia pode ser monstrão Não desacredita não, não desacredita não, o mundo gira e o frango vai ficar monstrão Não desacredita não, não desacredita não, quem foi fraco um dia pode ser monstrão Não desacredita não, não desacredita não, o mundo gira e o frango vai ficar monstrão Se ligou, seu frango da Malásia? Ha 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mas fica calmo e não se assuste É só um flow pesado e junto com os mamute Dinamite, tô tipo Rottweiler É sem pagar pau, sem vale também É sem puxar saco, tempo pra ninguém É sem sorrisinho, sem fase social Só quem merece, que dou moral Aplico uma dura e vou treinar É peso na barra, bota até falhar Pra nó já tomei, de 15MG Na academia boto pra fuder Entre critica nem tô preocupado Imagina o espelho, eu fico quadrado De shape bolado, chamando atenção Sexo oposto que é interação E na reja é sinistro, os irmão não entende Grande diferença que há entre a gente Cara fechada, nunca sorridente Muitos abusam quando vê os dentes Na paz eu tô sempre entre barras e ferros No banco supino ou testa martelo Não é pump do muque, é o pump do ego Pessoas te mentem, já não mente os ferros Tô igual um Rottweiler demarcando meu espaço Em cada série tô moldando aquele shape de aço Desperto curiosidade, quem me olha de longe Mais medido é com os pesos, porque eu não sou monge Tô igual um Rottweiler demarcando meu espaço Em cada série tô moldando aquele shape de aço Desperto curiosidade, quem me olha de longe Mais medido é com os pesos, porque eu não sou monge É o áudio moldando mais um, mais um sonho comum Real terapia que te cura da vida sofrida Noites os dias tensão, peso na barra explosão Mais uma alma salva pelos pesos que é sem pressão Na agulha tá a cura, o início da enfermidade Veneno ou antídoto, isso vai dar dosagem Não rimo ilusão, eu rimo só minha verdade Que não é regra geral, mas pra muitos é o que vale De produto bom sou foda, viro mutante Invejoso fala sempre que é só anabolizante Mas quero ver crescer, então pode tomar Quero ver dedicação, dieta e treino não faltar É fácil criticar, sempre foi e sempre vai ser Quero ver fechar a boca e fazer o shape crescer Prazer, sou nova raça, vim do laboratório Experimento violento, dor, suor, sangue com ódio Nervoso, agressivo, sem sorriso, mal-morado Eles pensam isso de mim, mas no treino só tô focado É de fone no ouvido, por que não vim pra falar? Meto as cargas sempre alta, o que eu quero é treinar E no carro é som ligado, o pré-treino bate forte Azulando os cano e noque, só ando no modo esporte De braço 46, era sonho de moleque Segurando a direção, guiando no modo fast Não preciso de muito mais luxo, quem que não quer? Carro top, uma casa, dinheiro, ter o que quiser Ouro 18k, enfeita o shape de milhões Vou só de primeira classe, black todos os cartões Enquanto vejo os louco fake seguindo à toa Metendo as aparência pra dizer que tá de boa Não curto andar na sorte, vivendo o cara em coroa Só jogo a minha voz ao vento, porque ecoa Tô igual um Rottweiler demarcando meu espaço Em cada série tô moldando aquele shape de aço Desperto curiosidade, quem me olha de longe Mas medido é com os pesos, porque eu não sou monge Tô igual um Rottweiler demarcando meu espaço Em cada série tô moldando aquele shape de aço Desperto curiosidade, quem me olha de longe Mas medido é com os pesos, porque eu não sou monge Apenas um minuto para mostrar o que eu levei anos para conquistar Talvez seja até injusto, ou não Mas uma coisa é certa, esse é o meu sonho E eu jamais desistirei Mesmo que isso custe a minha própria vida Família shake, antes do meu fim Sucesso com turismo, esporte difícil Ser discriminado, são ossos no ofício Taxado de louco, drogado e bobado Quero que se foda minhas contas, eu que pago Nunca implorei, ajuda de ninguém E quem tá do lado, sabe muito bem Minha correria, eu mesmo faço Estudo, treino, ainda trabalho Eu estudo louco, tipo um animal Não pago desse simpático, como o sal Os fortes andam comigo, tá ligado? Bebo, correndo, perigo, eu sou treinado Hormônios não é brincadeira Abre os olhos, um passo fora dos trilhos É velório, tudo que eu faço É consciente, não faço besteira Igual frango demente Treina pro verão, e pro carnaval Pergunta o que eu tomo, quer fazer igual Porra moleque, gostei de avisar Pesquisa primeiro pra depois Vou lá, não vai fazer merda Conta com a sorte, que a mídia aproveita Pra fuder o esporte Já tem magia na cena, vários repórteres Morre mais um jovem, por uso de esteroides Essa é minha vida e eu sempre vou lutar Não importa o que aconteça Eu vim representar, eu tô cansado De ser discriminado Vou virar o jogo e mostrar pra esses otários Essa é minha vida e eu sempre vou lutar Não importa o que aconteça Eu vim representar, eu tô cansado De ser discriminado Vou virar o jogo e mostrar pra esses otários Pouco me importa, eu vivo assim Dispenso comentários, pois eu treino pra mim Sigo dieta, suplementação Ampola é o caralho, me dá meus bujão Muito dinheiro, eu tenho investido Travar no portão sempre foi o objetivo Sempre faminto, tô querendo mais A meta é ser monstro, igual Bruno Moraes Começo por frango, não treinava perna Mas hoje eu sou ogro, só ando de perna Saindo da gen, vascularizado Rolex estoura no meu antebraço Paro a quebrada, de meia, meia, zero Motiva a molecada, levantar os erros Frango me olha e diz que eu sou mala Só porque na gen, eu envergo as paz E quando eu faço, é sempre bem feito Sair vencedor é o que sempre almejo Foco no troféu, com perseverança Sou sangue nos olhos, eu faço a mudança Tá esperando o que? Pra virar o jogo, encomenda logo as paradas E vira o ogro Treino pra mim, verbo pra mim Então faça o mesmo antes que seja o bem Essa é minha vida e eu sempre vou lutar Não importa o que aconteça Eu vim representar, eu tô cansado De ser discriminado Vou virar o jogo e mostrar pra esses lotários Essa é minha vida e eu sempre vou lutar Não importa o que aconteça Eu vim representar, eu tô cansado De ser discriminado Vou virar o jogo e mostrar pra esses lotários Essa é minha vida e eu sempre vou lutar Não importa o que aconteça Eu vim representar, eu tô cansado De ser discriminado Vou virar o jogo e mostrar pra esses lotários Essa é minha vida e eu sempre vou lutar Não importa o que aconteça Eu vim representar, eu tô cansado De ser discriminado Vou virar o jogo e mostrar pra esses lotários Diz que só treina pesado e não cola com os novatos Quando vê os gordinas ginko xixi tira sarro Respeita a caminhada dos moleque que tá no corre O xepi tá vindo aos poucos e você só quer hipop Eu canto que eu não vivo, né? Tá bom então? Olha ao meu redor, o time aqui só tem monstrão Agora me diz aí porque os cara fecham comigo Você é o pica do bagulho e anda sozinho Os moleque tá com nós agora, vem bater de frente Bugando sua mente, seu incompetente Bodybuilder ou de school, derrubando os fakes Soldados de guerrilha com faca nos dentes Aqui é pouca ideia pra podificar sinistro Basta acreditar que eu te levo para outro nível Deixa os falador pra lá, deixa os falador olhar Quando cê tiver gigante quero ver quem vai brotar Chama, chama no treino pesado Chama, chama que só vem os brabos Chama, chama no treino pesado Chama, chama no shape bolado Chama, chama no treino pesado Chama, chama que só vem os brabos Chama, chama no treino pesado Chama, chama no shape bolado Nesse território eu domino, então vem comigo Só não aceito desistir no meio do caminho Cê tá achando que é fácil, então eu lhe digo Faz corpo mole, eu quero ver e cê tá fudido Mal pisou no santuário e já quer mandar um ciclo Malditos frangos da Malásia, tão tudo iludido O caminho é estreito, mas se leva até o final Quer pegar logo o atalho, já comendo o funeral Tenha calma, tenha fé que o shape vai chegar É só questão de tempo pra nós te transformar Agora não tem mais volta, segura o choro Entrou na alcateia, se mistura com os lobos Cê quis entrar no jogo, então respeita as regras Vai achando que é crossfit ou balé das cinderelas Vai sofrer, vai treinar E nem gente grande, da porta para dentro Vai sofrer bastante Chama, chama no treino pesado Chama, chama que só vem os bravos Chama, chama no treino pesado Chama, chama no shape bolado Chama, chama no treino pesado Chama, chama que só vem os bravos Chama, chama no treino pesado Chama, chama no shape bolado Chama, chama É a família cheia que vagabonde Chama, chama Vai segurando Chama 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 Eu não tento ser perfeito, só quero ser o melhor Pra família, amigos e pessoas ao meu redor Pra mulher que prometi amar e respeitar Não trair, não repetir um erro que já cometi Ela sabe quanto amo e meus amigos são poucos Mas eles tem de mim o que muitos tem pouco Eu só quero dessa vida ser feliz e mais um pouco Tem dinheiro pra curtir fazendo ela sorrir Porque pra mim é o que importa no momento Sorriso da mulher que me renovou por dentro Descobri mais uma forma de mostrar meu talento Meu raciocínio é rápido quando o corpo é lento Ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe o sofrimento Ninguém sabe as dificuldades que eu passo no momento Cansei daquela vida que eu levava no passado As lembranças foram boas, vou deixar elas de lado Quando tô na academia é difícil de escrever É algo que tá na veia, só tando lá pra ver Aquela merda toda de peso me faz também Esqueço todos meus problemas a hora que o mal faz bem Coloco na barra os peso e é minha dor Os frangos se apavoram e os uvo é de terror Tá pesado, não me faço, a cara feia me condena As veias solta do braço e essa é a minha cena Não é cinema nem teatro, é a casa dos marombado Aqueles que se morde quando alguém chama de magro Sou ogro nessa porra, não quero ficar marcado Melhor meu 110 do que com 80 arriscado Não quero ser modelo, desfilar na passarela Isso eu incentivo, mas deixo pra ela Quando fico puto meu remédio é treinar Melhor coisa na vida pra me desestressar Tô cansado de bofoca, de puta, de invejoso Puxa saco do caralho, o bando de baba-ovo Tô trocando gente falsa por mais durateston Invadindo a privacidade tipo Sherwin Stone O mundo da maromba tá cheio de gente falsa Diz que não usa anabol, mas tem um estoque em casa Diz que não quer incentivar ou não me quer maior que tu Por isso chego no canil trajado de pitbull Faço isso por vocês que me escutam direto Pros meus fãs de verdade é que eu mando papo ré Sou exemplo da vitória, sou exemplo da consequência Da paixão pelo esporte que virou uma doença Levanta o peso que essa dor é real Todo sacrifício vai compensar no final A diferença entre você e a maioria Vai ser o sacrifício a última que não subia Levanta o peso que essa dor é real Todo sacrifício vai compensar no final A diferença entre você e a maioria Vai ser o sacrifício a última que não subia Na seringa o oleoso, a substância mais usada Que deixa o homem mais forte e a mulher mais bombada A TV me recrimina, diz que tô incentivando Tô deixando bem claro que só tô comentando Mas se eu tomo que se foda a opinião de vocês Fui criado num mundo onde o fraco não tem vez Tipo os 300 meus amigos são assim E os teus são tipo Bamba ou tipo Aladim A porra do pré-treino me deixou agitado A porra das besteiras me deixam muito bolado Falando o meu esporte, mas cocaína pode Ah tá, só pra saber ou sou eu que dou Ibope Odeio frango chato perguntando o que tomo Não sabe nem falar o nome testosterona Não é do uso do anabol que minha paciência é curta É de muita gente burra que eu falo e não me escuta Segundo os críticos minha rima é ofensiva Que além de degradante também incentiva O povo tá acostumado a escutar só mentira E quando falo umas verdades me torno uma mídia A TV te incentiva ao padrão de beleza Mas logo te condena e vem a incerteza Sou gordo e não sou o padrão de beleza Vou pra faca, vou pra mesa, doutor, por gentileza Quero tirar essa gordura, fazer lipoescultura Mulher bota silicone, injeta gel, bota gordura Em busca constante pra mudar o visual Se torna refém da mídia, mas por mim tá legal Ser maromba é diferente, é um estilo de vida Treinar, comer correto, bater as metas do dia Descarrega a pressão e renova as energias Te prepara pra ser monstro e mudar tua vida Não é uma religião, mas todos seguem a risca Tem que cuidar da explosão porque às vezes é faísca Onde o respeito impera e tem a lei do mais forte Não é jogo, não te ilude, tanto faz tua sorte A genética não te engana ou tu tem ou não tem Se tu nasceu pra ser Robin, nunca vai ser He-Man Então foca no treino e foco no objetivo Agora é você e o peso, tá aqui um incentivo Levanta o peso que essa dor é real Todo sacrifício vai compensar no final A diferença entre você e a maioria Vai ser o sacrifício a última que não subia Levanta o peso que essa dor é real Todo sacrifício vai compensar no final A diferença entre você e a maioria Vai ser o sacrifício a última que não subia Ha ha moleque, bem vindo ao playground dos monstros Essa é a família Quer ficar monstro, monstro, monstro Bem vindo a minha casa, essa é a minha família Quer ficar monstro, impressionar As gatinha quer ficar todo rasgado Vai pegar pesado, super sério e cabulosa Te deixa extasiado O sonho dos moleque é ficar Monstrão andar na rua sem camisa Chamando atenção no pescoço a coleira É 22k, quero ver quando eu passar Quem não vai olhar? A danada vem dizer que é exagerado Mas quando eu passo todas olham para o lado No bom desejo de tocar, de sentir o paredão A mais perfeita forma, corpo mete em ação A camisa já não entra, tá toda rasgada Pode encomendar, XXL extra larga Ontem um franguinho criticado e até zoado Hoje sou monstrão, até requisitado Na balada saco uma bebida E fica montes, não demora muito tempo Elas caem de monte Efeito magnético, pura reação Investimento valioso, retornei emoção Quer ficar mostrão, tem disposição Prepara o veneno, quero ver a explosão Quer ficar mostrão, tem disposição Prepara o veneno, quero ver a explosão Mas cuidado não se ilude, vai pensando que foi fácil Na raça vai sofrer, pra ver o resultado Tem muitos que não aguentam, quer ficar mostrão Quer ver o resultado, na hora a explosão Aí é sua escolha, quer se venenar Segura a reação, quero ver se vai aguentar Deca, curatestol, hemogeli Já vai na paralela e deixa o músculo explodir Chama no alternado, 50 em cada braço A veia vai estourar, sou homem de aço Meu sangue tá fervendo, pareço um vulcão Em plena atividade, pronto pra erupção Garoto propaganda, moleque de ouro Sou capa de revista do gueto, eu tô no toco Quer ficar mostrão, tem disposição Prepara o veneno, quero ver a explosão Quer ficar mostrão, tem disposição Prepara o veneno, quero ver a explosão Na praia com vergonha não tirava a camiseta Hoje é diferente não, pra chegar na areia Casagaba chega junto e quer tirar uma foto De lado, de frente, quer ficar até no meu cola A multidão se aglomera, quer saber o que acontece Assiste o Hollywood, não, sou da zona leste Moleque treinado, rasgado e apetitoso Roubando atenção, estilo cabuloso Não importa a consequência, eu quero é resultado Suprimenta que não falta, sou patrocinado Se é isso que você quer, tá determinado Cola junto com a família Se prepara e fluir, farme tudo Quer ficar mostrão, tem disposição Prepara o veneno, quero ver a explosão Quer ficar mostrão, tem disposição Prepara o veneno, quero ver a explosão Quer ficar mostrão, tem disposição Prepara o veneno, quero ver a explosão Sentiu a diferença Sentiu a diferença Pitibo pra virar lata Vira lata natural Pitibo nas agulhadas Cada um tem sua escolha Cada um tem seus desejos No todinho natural Tem seu crescimento Força de vontade Disciplina faz a diferença O que importa é ser feliz E as cachorras no esquema Quer ficar mostrão, tem disposição Prepara o veneno, quero ver a explosão Portanto, 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 portanto Tatuagem na cara, quero ver quem encara Seguindo o legado bustido ainda, tô vivo usando a espada Esse é meu clã, aqui eu não aceito os fracos Quer virar um guerreiro, se prepare pra ser torturado Eu tô virado no jirai, acuxote de potenai Meu trapézio é descendente, herdado de um samurai A pele virando borracha, quebrando as seringas, mandando as pinadas Ainda tô vivo cortando a força e da morte com a minha espada É só rei mafiada que nem uma navalha cortando a língua dos vermes Que querem a minha derrota, procuram resposta porque não conseguem Sayonara, é simples assim, pega a visão Japonês de Nagasaki, resposta a radiação Cadeira extensora, sequência no leg e agachamento Cê pensa que acabou, só estou me aquecendo Cê bate no peito, diz que é brabo e que manda na gin Até me trovar no caminho, olha pra mim, então pode vem Caí várias vezes no chão, mas nunca me dei por vencido Ficar de joelho só para Deus, isso que me mantém vivo Levanta a cabeça, limpa as feridas, eu sigo em frente Se preciso, desço ao inferno para ser seu oponente Tá fudendo seu shape de tanto aplicar Não tem disciplina, vai infartar Nem tenta me acompanhar, o meu legado é milenar Desde pivete eu sigo de verdade a disciplina Destinado a viver, sempre perto das anilhas Guerreiro imortal, tipo kamikaze Que corre atrás do sonho e não foge do combate O shape tá foda, todo riscado, ao contrário dos moda Eu vivo o esporte a cada dia, contando as horas Cada minuto que passa, eu cresço mais Esse é o legado de um verdadeiro Samurai Vida longa aos monstros, salve salve japa morfo É nós que soma vagabundo, Banzai Hahahaha Ahahahahahahahah Amém.